Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu queria comentar com vocês um assunto que, sinceramente, eu não queria comentar, mas, pensando bem, eu acho que vai ter um ponto muito positivo no final do vídeo, se vocês verem ele até o final e entenderem meu ponto de vista. Bom, eu faço conteúdo de Pokémon GO, já vamos fazer... faz dois anos, dois anos e meio, vamos completar quase três, mas completamente que eu tô mergulhado no YouTube são dois anos, né? E o intuito do meu vídeo sempre foi trazer informação pra vocês, alegria e diversão, entretenimento. Esse sempre foi o ponto principal disso. E, bom, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É normal de você, de repente, não gostar da forma que um produtor de conteúdo faz o seu conteúdo e a pessoa pode arranjar mil e um motivos pelo qual não gosta de você. Normal. O que tá acontecendo? Que muitos de vocês não devem estar sabendo, porque o que acontece? Eu moro aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, especificamente, e existe um número pequeno de pessoas onde eles estão fazendo uma atitude triste. Vamos colocar aqui assim, né? O que que acontece? Vocês sabem que o Pokémon GO e o Ingress, eles estão meio que atrelados. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque são dois jogos totalmente diferentes. Você faz solicitações de Pokéstop e aí, pelo Ingress, o pessoal aprova. Então, você pode fazer tanto solicitação de portais, pelo Ingress, que viram Pokéstops ou não, e também as solicitações de Pokéstops que podem virar portais, Pokéstops ou não. E o que que acontece? Precisa de pessoas, certo? Pessoas podem fazer essa análise. E como que funciona? Você entra num site, que a Niant, que providenciou um level suficiente dentro do Ingress, você faz uma prova, se você está apto aí pra saber o que que é bom, o que que é ruim, o que que é um portal bom, o portal ruim, que eu já fiz um vídeo assim, se você quiser saber, é só clicar no card. E olha, eu já fiz essa prova, passei nela, e aí você tem aí uma avaliação como avaliador. O que que isso quer dizer? Se você for um bom avaliador, ou seja, se você não chutar o balde, fizer tudo certinho, sua reputação vai ser alta. O que que isso quer dizer? Quanto você disser que o portal é bom, a sua nota vai valer mais que de alguém que está avaliando e tem uma pontuação baixa. Isso aí conta, né? Então por isso que é muito importante você sempre fazer isso certinho. Acontece que existe um número pequeno de pessoas que reside aqui, próximo à minha casa, né? Não sei exatamente aonde, mas próximo ao Parque da Água Branca, com a aposta da Zona West, que estão fazendo aí um tipo de birra, né? Onde eles estão falando o seguinte, não vamos aprovar nenhum portal aonde o Tiger joga. Porque é isso. Então o que que eles estão fazendo? Eles estão reprovando portais válidos, porque simplesmente eles não gostam de mim, e aí eles querem que eu me prejudique invalidando portais que, teoricamente, eu iria aproveitar, né? Eu queria que vocês, primeiro, entendessem a situação. Segundo, vencem o meu ponto de vista sobre essa situação. E terceiro, o conselho que eu dou para vocês terem sobre essa situação. Então o que que eles queriam fazer? Eles queriam que essa mensagem chegasse para mim. Já muita gente veio falar comigo, Tiger, pelo amor de Deus, estão aí rejeitando portais por sua causa, porque você vinha gravar aqui, não sei o quê. Aí, galera, é o seguinte, eu vou dar o meu ponto de vista. O ponto de vista é o seguinte, essa pessoa, para ela encontrar um portal, por exemplo, você não escolhe qual é o candidato do Pokéstop que você vai aprovar, o sistema te dá. E como que acontece? Bom, você tem a sua geolocalização, e tem a sua geolocalização bônus, onde, por exemplo, eu coloquei Santos, Rio Preto. Então, quando eu vou aprovar portais, eu já fiz a avaliação de mais de 5 mil portais, então eu tenho bastante experiência para dizer isso, você recebe num raio de pelo menos 200 quilômetros do local onde você está e do local bônus onde você está. Então, eu recebo cidades de várias localidades, perto de São Paulo, e às vezes recebo portais, sei lá, de Paraguai, Uruguai, Recife, Natal, que às vezes precisa ter alguma avaliação extra, como eu tenho uma atuação boa, aparece para mim. Então, a quantidade de portal que aparece próximo da minha casa é bem difícil. Às vezes eu dou sorte, às vezes aparece um aqui, outro ali, mas nunca vai aparecer um portal que eu que criei, sempre de pessoas que estão pedindo. Então, eu quero que vocês pensam o seguinte, essas pessoas que não tem problema nenhum, ou não gostar da minha pessoa, sendo que eu não faço mal a ninguém, a não ser para eu desviar conteúdo de Pokémon GO, tentar trazer dicas, sempre lutei, e sempre luto para trazer mais Pokéstops, eventos aqui, já falei com o pessoal da Niantic, enfim, o que eles fazem? Bom, eles não gostam de mim, e por esse motivo eles falam assim, ó, vou falar para o pessoal que eu estou reprovando os portais onde o Tiger joga. Primeiro, né, primeiro, para você conseguir encaixar um portal onde, teoricamente, você quer reprovar, mesmo que seja válido, seja no Parque da Água Branca, ou no Parque Vila Lobos, ou whatever, a chance de você encontrar um desse não é tão fácil assim, né, você tem que aparecer muitos, porque normalmente as cidades pequenas precisam mais do que as cidades grandes, né. Então, vamos imaginar o fato que a pessoa que está fazendo isso, ela deve passar um tempo considerável, vamos pensar assim, se ela quer realmente negar os portais que, teoricamente, eu vou usufruir, ela deve passar um tempo considerável diariamente, aí, ou semanalmente, para tentar encontrar esses portais para negar, né. Eu já acho triste, né, porque você está, tipo, tem que priorizar, acho que, coisas na vida, né, não é priorizar seu tempo e esforço para você, para um youtuber, um influenciador que você não gosta, para você negar, para possivelmente ele não jogar, acho que você deveria gastar esse tempo fazendo uma coisa boa para você, seja estudando, seja procurando satisfação profissional, seja, não sei, whatever. Você está perdendo um tempo que, meu, eu não estou ligando nem um pouco. Segundo, por que eu não estou ligando? Porque não depende só de você. não existe número exato de quantos avaliadores precisam passar para um portal ser aceito. Então, vamos dizer o seguinte, passou um portal, cinco pessoas falaram que sim, ótimo, esse portal é maravilhoso. E você que está aí, todo rabugento, aí, o Tiger vai jogar ali, vou negar. Cara, tem cinco pessoas contra uma. Vai passar. Não vai depender só de você. Ah, mas estamos quatro, cinco pessoas. Beleza, então, vão ser quatro, cinco pessoas que vão ficar tentando entre milhares de Pokestops que o Brasil está precisando de muito. E se você der a sorte de encontrar várias vezes os portais que ficam próximos no meio da casa, parabéns, você está gastando seu tempo por um negócio que é frustrante e triste. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a essas pessoas que fazem isso. Eu fico triste e sinceramente chateado que você não gostar de alguém seja motivo pelo qual ok, beleza. Mas você perder parte do seu tempo e ficar querendo divulgar e querer, sei lá, aparecer, ou às vezes a pessoa quer aparecer, né? Ela chegou aqui no canal, né? Mas eu tenho um ponto pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. É triste, cara. Enfim, eu já falei, vai arrumar uma coisa mais interessante para fazer e tudo mais. Agora, o que eu falo para vocês, treinadores que já passam por isso, não falam só por mim, não. Porque eu sei gente que tem intrigas, né? Dentro do Pokémon GO. Eu sei que tem gente que, meu, até hoje briga. Ah, você me derrubou do ginásio, sei o que. Primeiramente, pense o seguinte, Pokémon GO ou qualquer outro jogo é um jogo, tá? Você daqui 5, 10, 15 anos você não vai estar mais jogando aqui. Você jogou para se divertir, para conhecer gente, passar seu tempo e é isso. Acabou. Você criar animizades, brigar por conta de jogo e não sei o que, não vai te levar a absolutamente nada. É triste você ter uma postura assim. Então, mude, pense e dê uma refletida sobre isso, tá bom? Segundo, eu sei que muita gente também no interior já passou com esse tipo que eu estava falando você disse, já passou esse tipo de coisa de gente, né? Ah, não vou para o nosso portal porque não sei o que. Gente, deixa a pessoa lá. Essa é a felicidade dela, né? De querer causar intriga, causar alguma coisa. coisa, porque a probabilidade que eu já falei, para aparecer um portal igual e mesmo, tem que aprovar muito. Eu queria ajudar o pessoal aqui do meu bairro, eu queria ajudar o pessoal lá da São José do Rio Preto e região, então eu ficava aprovando milhares de portais, mais de 5 mil portais que eu já provei. Então, aparecia, meu, demorava muito para aparecer coisa perto da minha casa, levava muito para aparecer coisa perto de Rio Preto. E quando aparecia, ela analisava se fosse, ok, eu dava aprovação. Então, assim, gente, relaxa, relaxa. É muita gente, tem muito mais gente boa do que gente ruim, tá? Tem muito mais gente disposta a fazer coisas legais, a fazer as coisas certas do que gente ruim. Então, deixa essas pessoas aí, uma hora elas cansam, se você não dá bola para elas, mais fácil ainda, porque eles vão ver que a ação delas não está levando em nada e que ninguém está ligando e que não vai mudar em nada, né? A Nayant, que ela está cada vez mais mostrando que ela quer mais Pokestops aqui no Brasil. Então, uma meia dúzia de gente aí que vai negar contra, sei lá, um monte de gente que vai querer aprovar coisas boas não vai mudar absolutamente nada. Então, o que eu sugiro a vocês é ignorem essas pessoas, não se importem, né? Primeiro, lembrem que é um jogo, é uma diversão. Procurem fazer o que é mais importante para você, satisfação profissional, metas na vida e leve o jogo como ele deve ser, uma diversão. uma diversão onde você se diverte, passa o tempo e aproveita que Pokémon GO é um jogo que você conhece pessoas. Então, faça amizades, sabe? Se diverte, vai sair para o parque, faz um exercício físico que é bom e o resto, não liga. Acho que é o mais importante de tudo, tá? Eu não ligo, estou passando essa mensagem porque eu sei que muita gente tem a mesma situação que a pessoa não gosta de você e aí por causa disso ela vai negar porque é perto da sua casa. Já excluíram portais aqui perto da minha casa por causa de mim? Sabe? achando que tipo isso vai me deixar triste e whatever. Então, gente, lembre-se, é um jogo e vocês estão gastando energia da forma errada. Deixa as pessoas desse tipo de ação se virarem sozinhas e depois elas perceberem que elas estavam gastando tempo com uma coisa que não leva a nada, tá bom? mais alegria, mais diversão que o jogo proporciona, mais amizades, mais exercício físico e é isso aí, galera. Estou aqui sempre, vou estar aqui sempre produzindo conteúdo, seja de Pokémon GO, seja de outros jogos, seja de tecnologia, coisas que eu amo e meu intuito é trazer sempre felicidade, informação e entretenimento para vocês. Se você não gosta, não assiste, se divirta com outro tipo de coisa, mas não gaste sua energia fazendo coisas que não vai te levar a nada e principalmente que isso não vai fazer bem para a sua vida em nada, beleza? Um grande abraço a vocês, passe essa mensagem para a frente, nos vemos no próximo vídeo e tchau!